O número de cidadãos registrados para possuir armas no Brasil cresceu 474% entre 2018 e 2022, período em que o governo de Jair Bolsonaro flexibilizou regras e fomentou o acesso ao item. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2018, no ano da eleição de Bolsonaro, havia 117.467 pessoas registradas como colecionador, atirador desportivo e caçador, os chamados CACs. Em junho de 2022, já eram 673.818. A ONG calcula que existem cerca de 4,4 milhões de armas em mãos particulares no Brasil, com base nos dados do Exército e da Polícia Federal, órgãos que avaliam e autorizam o uso de armas para civis. O número inclui outras categorias autorizadas a solicitar um registro, como determinados funcionários públicos e empresários, e as armas de uso particular de membros da polícia, das Forças Armadas e outros agentes de segurança fora de serviço. Com um problema. Cerca de 30% disso, um terço disso, são armas em situação irregular, que estão com os registros expirados, vencidos, e o governo não tem fiscalizado ou cobrado essa atualização. Isso significa que se a arma for desviada, se ela foi vendida, se continua com quem comprou legalmente e agora foi para a ilegalidade, nós não sabemos. Desde que chegou ao poder em 2019, Bolsonaro flexibilizou através de decretos os requisitos de acesso às armas, assim como o número permitido de artefatos e munições por pessoa. O Anuário de Segurança Pública apresentou dados positivos quanto ao número de homicídios, mas com ressalvas a serem feitas. O Brasil em 2021 teve uma boa notícia, que é a redução em 6,5% das suas mortes violentas intencionais dos seus homicídios. Mas essa boa notícia esconde, na verdade, uma realidade extremamente perversa, que é o Brasil. Ele responde por uma em cada cinco mortes do planeta conhecidas em 2020, por exemplo, segundo os dados do Escritório da ONU para Crime e Drogas. Enquanto os homicídios caíram em todas as demais regiões do país, na região norte eles aumentaram em 7,9%. E a Amazônia Legal concentra 13 das 30 cidades com maiores índices de assassinatos do país. O Anuário de Segurança Pública